Eu vou saudar os caboclo de luz Que me dão inspiração Ah, eu saldo Joãozinho Légua De todo meu coração Que ilumina minha estrada Protege meu batalhão Caboclo da Serraria Manézinho, Dodô e Ribinha Saldo Dalva e Bianca Também Mané de Caxias Caboclo da Serraria Manézinho, Dodô e Ribinha Saldo Dalva e Bianca Também Mané de Caxias Maria Légua Eu vou saudar Rebadeio, Reveriquete Não deixo mal vir pra cá Maria Légua Eu vou saudar Rebadeio, Reveriquete Não deixo mal vir pra cá Eu vou saudar os caboclo de luz Que me dão inspiração Eu vou saudar os caboclo de luz Que me dão inspiração Ai, eu saldo Joãozinho Légua De todo meu coração Que ilumina minha estrada Protege meu batalhão Caboclo da Serraria Manézinho, Dodô e Ribinha Saldo Dalva e Bianca Também Mané de Caxias Caboclo da Serraria Manézinho, Dodô e Ribinha Saldo Dalva e Bianca Também Mané de Caxias Maria Légua Maria Légua Eu vou saudar Rebadeio, Reveriquete Não deixo mal vir pra cá Eu passeei E as maravilha E convidei As índia de não sair Convidei a caboclo de pena E a índia Guaraciara Convidei a caboclo de Urema Caboclo de Itaí Panzeiro Grande Quer vir pra cá Conhecer a índia Guaracana Na tenda do Rio Panzeiro Grande Quer vir pra cá Conhecer a índia Guaracana Na tenda do Rio Eu passei E as maravilha E convidei As índia de não sair Convidei a caboclo de pena E a índia Guaraciara Convidei a caboclo de Urema Caboclo de Itaí Panzeiro Grande Quer vir pra cá Conhecer a índia Guaracana Na tenda do Rio Panzeiro Grande Quer vir pra cá Conhecer a índia Guaracana Na tenda do Rio Panzeiro Grande Para cá E aí Para cá Eu acho que Obrigado.